Eu sou o Márcio Lugó, sou artista de São Paulo, cantor e compositor e a minha principal ferramenta de divulgação do meu trabalho é pelo Facebook. Eu acho que o grande lance do Facebook é esse contato pessoal que a gente consegue fazer como fã. Isso daí é o que eu acho que é um diferencial hoje em dia. Você tem um contato direto com o fã e no Facebook é muito fácil fazer isso. Eu acho essencial todas as nossas músicas estarem em todas as ferramentas de música digital, de distribuição digital, Spotify, Deezer, iTunes, você tem que estar lá. Não vai te dar um retorno financeiro, a divulgação acontece, mas não é muito, porque afinal tem muita gente ali, mas você não pode ter um fã que vai te procurar nessa ferramenta e não te encontrar. Se você quer ter um trabalho sério, você tem que estar ali. Não todos os artistas estão lá. Se você vai procurar o Lenine, o Lenine vai estar lá. Você também tem que estar lá. Outra coisa que eu acho importante é o download gratuito. Eu disponibilizo o download no meu site, porque é uma forma que eu acho das pessoas já chegarem ao show conhecendo o meu trabalho. Eles estão vendo aquilo ali, já escutaram a música em casa, estão escutando de novo pela terceira, quarta vez. E isso é muito mais fácil da pessoa começar a se identificar com o trabalho, começar a se identificar com a música. Então isso no show, para mim, é o contrário. Eu não deixo de vender discos. Na verdade, isso impulsiona a minha venda, porque o público vai para o show, ele fica muito mais encantado, muito mais empolgado com o show. E ali ele fala, meu, eu quero ter esse disco, eu vou comprar esse disco. E claro, com preço acessível, né? Hoje em dia.